A Guia SP JP invadiu a cozinha do Sal, onde o chefe Henrique Fogaça botou literalmente a mão na massa. Fala aí pessoal do Guia SP, vou mostrar pra vocês hoje como que é uma rotina de um restaurante profissional. Nós estamos aqui no Sal, no Cidade Jardim, vamos conhecer a cozinha. A gente vai entrar aqui na parte de baixo, aqui é a parte de finalização dos pratos. Tem em cima a parte de produção, vou mostrar depois. Que área de limpeza dos pratos voltam por aqui. Aqui é a finalização dos pratos, tá? Isso é risoto, farofa, purê, os acompanhamentos. Muito organizado, porque a marcha vem dali, o pedido entra, ele marcha os pratos, as pessoas têm que dar o comando aqui, confirmar, entendeu? Qual a comunicação é muito importante na cozinha, na altura que tem que ser, porque normalmente é barulhento, tem que falar mais alto. Então é assim que funciona. Aqui saem as proteínas, saem pato, carne bovina, peixe, tá? Trabalho aqui o filé mignon, quando ele é selado, ele é selado ali na chapa, tá? E pra finalizar, ele precisa de forno. Temos aqui, ó, a confeitaria, saem aqui os outros, né? E aqui vou fazer o prato do cordeiro. Cera de batata e queijo. Valeu, cordeiro, tá cortado? Sabendo? Como é tudo junto, ele que tá no forno, selou o cordeiro, finalizou, cortou. Isso aqui é um purê de batata com queijo, chimê e um molho de abuticaba com o ombro de cordeiro. Vem cá, aqui é todo o mise en place, alguma parte do mise en place que é tudo pré-preparo, ó. Tudo fresco, picado, isso aqui é gelado. As entradas, os ingredientes, as saladas, steak tartare, está bastante coisa aqui nesse canto, ó. Vou fazer uma receita, quero pôr no restaurante, porque sobram algumas aparas de foie gras. Então eu vou criar um prato agora, vai ser um ravioli que a gente vai rechear com um purê de banana da terra, com especiarias, fazer um creme de foie gras com as aparas. Então eu vou mostrar pra vocês. Vou começar fazendo aqui o creme de foie gras, tem as sobras de foie gras, as pontas, cebola e manteiga, vai entrar aqui. Enquanto isso eu vou fazer nosso purê de banana da terra, tá? Com especiarias. Então vai aqui, um pouco de cebola e manteiga também. Isso aqui eu vou usar pra fazer a banana, tá? A banana da terra tá cortada aqui, ó. Ó, banana da terra. Aqui, ó, nós temos o quê? Cebola e manteiga. Aqui, ó, o foie gras, tá? Creme de leite, cadê? Foi um pouco de creme de leite, eu vou cozinhar ele um pouco e bater, vai virar o creme de foie gras. Aqui, ó, um pouco de sal com pimenta. Então uma grande virtude de um cozinheiro é ser bom de matemática, porque você calcula o tempo, as bocas e a forma de trabalho. Cadê o mel que eu pedi, moleque? Semente de coentro. Aqui eu tenho páprica doce. Isso aqui eu fiz um pouco de bananas, especiarias. Depois eu vou processar também, reduzir. Vai virar um purê cremoso pra gente poder rechear o ravioli, tá? Que sai com creme de foie gras. Olha, uma coisa que eu falo, cozinheiro que não gosta de comer, não vai dar certo na profissão. E eu tô falando isso por quê? Eu tô experimentando, passo a passo, a receita que você vai fazendo, vai ajustando, experimentando. Olha aqui, ó. Põe no freezer agora. Fiz aquela base de banana ali, especiarias, tá gostosinha. E agora deu um choque térmico, tá quente, baixar a temperatura, a gente vai subir. Dá a recheada, o menino já tá abrindo a massa lá. Vai pôr, rechear, a gente volta e finaliza o prato, entendeu? Tá vendo? Dá pra fazer uma receita fácil. Só que a massa, você tem que fazer a massa meia hora antes, tá? Deixar o cilindro do lado. Machou aqui, já fez, subiu, abriu. Meia hora você tem um prato diferente, viu não? Sim. Bom, vamos lá em cima. Aqui é a nossa parte de produção. No restaurante desse porte, tem várias pessoas, né? A produção, a finalização. Então, vamos ver. Então, temos aqui a nossa produção, né? Vamos aqui na massa, vem cá. Aqui eu tenho meus dois meninos aqui, ó. Eles estão aqui já há um bom tempo. Aqui a gente faz todas as massas, pães. E agora a gente vai fazer a massa, vamos abrir a massa pra rechear com o nosso purê de banana da terra. Olha, eu sou muito feliz, são muito bons profissionais aqui na parte de massa, de pães. Porque a gente não consegue ser tudo, né? A gente pode se especializar. Por exemplo, no sal de genópolis, como a menor eu não tenho espaço pra produzir massa. Então, a gente pega numa padaria. Aqui a gente consegue fazer, a gente faz. Fiz o nosso purê de banana. Eu vou colocar uma lasca de banana também, né? As pessoas assistem o programa, querem vir aqui, querem me ver, né? Vira um evento, né? Daqui a pouco, quando acabar aqui, eu vou descer. Eu faço em todas as mesas. Comprimento a todo mundo, faz parte. Eles estão vindo na minha casa, na nossa casa. Não tem que saber receber, né? Olha lá, vamos fechar a massa. Ó, nós temos o purê aqui de banana. Vamos lá finalizar o prato? Temos aqui o nosso aviola do que? Você presta atenção? Banana com especiarias, purêzinho de banana. Ele vai soltar com o creme de foie gras. Foie gras é o fígado do ganso. Obrigado, mano. Ó, aqui a gente tem câmara fria. Aqui, tudo que chega, tudo etiquetado. Tudo de um dia pro outro. Olha as carnes aqui, ó. Filé mignon, tudo porcionado, tá? 200 gramas. Tudo padrão, isso é tudo par de mise en place. E aqui nós temos o freezer, ó. Ó, a massa. Uma, duas, três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Por oito, viu? Vou ver rapidamente. O que que eu tenho aqui, ó, Rafael? Presta atenção, Rafael. Creme de foie gras. Ó, minha massa tá ali. Um pouquinho de tomilho que eu pus ali. Aqui, ó. Frideira com um pouco de manteiga. Pra quê, Rafael? Olha que sai a massa, ela vem pra onde, Rafael? Frideira com manteiga, Rafael. Eu já ponho um pouquinho de sal aqui, ó. Tá vendo, Rafael? A massa subiu. Eu vou soltar ela, ó. Escorre ela. Massa preta, certo? Cozinha rápido. Delmar. Que delícia. Aí você vem aqui, ó. Olha que massa bonita, brilhosa. Pra finalizar, tá? Um pouquinho de pistache, ó. Fazer uma crocância. Com os grotinhos de beterraba. Vai trazer um pouco de cor. Rápido. A Viola é rechada com banana da terra, pistache e creme de foie gras. Tá bom pra você? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.